Olá crianças, olá família, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bens, se cuidando e se protegendo em casa contra o Covid-19. Lembre-se sempre de lavar bem as mãozinhas com água e sabão. Eu sou a professora Juliana, do Sei Parque Residencial Cocaia, do agrupamento MG2B. Crianças, hoje eu trouxe aqui para vocês uma brincadeira um pouco diferente. É uma brincadeira com elementos da natureza. Essa brincadeira tem como objetivo desenvolver a imaginação, a coordenação motora e a criatividade. E com isso, damos a oportunidade de vocês, crianças, construir o seu próprio brinquedo, com materiais naturais, que pode ser explorado de diversas formas. Combinado? Para a gente brincar, a Ju trouxe aqui um galhinho com folhinhas presas nele. O graveto, folhinhas soltas do galhinho e também pedrinhas. Eu estou brincando aqui do jardim da minha casa, com os elementos que eu tinha aqui. Tá bom, crianças? Em casa, vocês podem usar o que vocês tiverem de elementos da natureza, do jardim de vocês, ou seja, de um vasinho, da hortinha da mamãe, do que vocês tiverem. Tá bom? Vamos brincar? Tchau. 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 Tchau!